E olá família, tudo bem com vocês? E aqui a gente está no Adote-me, para o fofinho, para a gente cuidar do nosso fofinho ratinho. E já não se esqueça de inscrever no canal, tocar o sininho e de like no vídeo. E não se esqueça de nunca perder um vídeo nosso, ok? Então bora lá. Primeiro eu vou começar trocando essa roupinha. Aí eu tenho que levar ele para sair, então vamos trocar a roupa. Eu quero uma roupa de calor. Tipo essa daqui, essa daqui e essa daqui. Ai, isso é de Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. A Hello Kitty, gente. Tem um pouco de Hello Kitty. Não sei como escolho, todas são bonitas. Ah, e tem essa daqui do Lily Street. Mas temos uma coisa alegre, alegre, sabe? Alegre para a gente poder, sabe? Sair, né? Bonitinho. A gente fica à noite, não tem problema. A gente leva ele de manhã à noite, à tarde. E vamos trocar esse cabelinho, bem rapidinho. Gente, eu já comecei o vídeo trocando, né? Eu sei que foi uma perda de tempo, né? Já demora para levar ele. Só levar ele lá no consultório, fazer a minha make e fazer mais coisas. É... Gente, qual cabelo vocês acham que eu devo colocar? Hum... Ó... É bonitinho. Eu quero um cabelo mais bonito do que bonito. Na verdade, todos os cabelos são bonitos. Então, eu estou em dúvida. Por isso que eu estou dando dúvida. Eu falei que era rapidinho. Gente, a gente encontrou o cabelo da família. Ok, gente. Mas vamos continuar. Ok... Ah... Esse cabelinho é roxo. Gente... Gente... É... Ai, eu não quero parecer tão bonita. Então, eu não quero nem parecer tão bonita. Ah... Que gostei desse daqui, ó. Que lindo. Ó... 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 Vamos dar uma voltinha. Olha que chique, viu? E esse daqui? Olha que eu também, ó. Esse daqui... Esse daqui eu gostei, né? Combina comigo, gente. Eu vou demorar demais. É... Então, tá. Depois eu vou levar meu pet potinho. Um... Gente... Aqui tem a Laura... Lá, 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 lá. Três... Lá, 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 lá. Dois... Lá, 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 lá. Um... N de um... Bandinha. É... Ai... Nossofim quer dormir. Vamos levar ele até a caminhadeira. É... É... Comer, alimentar... Ali, né? Eu só tenho um peito de frango Vamos caçar o que beber, né? Ai, essa casa eu lembro que tem água Por que eu peguei essa casa? Gente, eu vou ter que sair pra comprar água E ainda mais tá à noite, então Gente, eu não vou gastar meu tempo Então bora, cu de unicórnio Eu vou morar Meu Deus Eu sou péssima, meu Deus Ai, gente Ai, você quer tomar banho na... Na em casa você toma Amanhã você toma Vamos levar ele na pizzaria Que lava um café Meu Deus, eu tô voando aqui Ai, eu quero comprar pelo menos uma água Vou ter que ir na escola Depois eu te levo pra você Porque a gente já tá ficando de manhã Na escola Gente, ficou de manhã, então já vamos correr, né? Vamos na escola Vamos na escola se molhar Gente, que bonitinho Ai, que escolher Ah, eu acho que eu vou trabalhar aqui, né? Não quero mais não, né? Já tinha ele Já tinha ele Já tinha ele Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Seja bem-vindo Seja Bem-vindo Pronto Pronto Vamos Vamos lá na cabereireira Cabereireireira Vamos trabalhar na cabereireira Hoje é também Nossa, desde noite estão aí Vamos trabalhar na cabereireira Areia Unhas E tratações E unhas Primeiro vamos tomar um banho Gente, eu acho que eu não sei Controlar a minha casa Nem virar eu consigo Vai rápido que eu tenho que dar um banho Ah, eu acho que ele não está tão bem Não, não está tão bem Como eu vou esperar Filho, vou mostrar Três, quatro, truques Tragem Vamos trocar a roupa Vem, vem A roupa Pega no lugar Se o sapatinho Pica com o muro E isso fica com ele E tira essa boi Gente, eu vou deixar ele assim Vamos no parque Na verdade vamos no cabeleireiras Hoje a gente vai andar bem bonito Hoje a gente vai andar de unicórnio Aprendi demais Meu Deus do céu Onde é que eu tô? Sou carrega Gente, o que que tá acontecendo? Minha roda travou Ai meu Deus do céu O jogo travado É melhor eu ir assim Gente, cadê o Laleide? Vamos ver no parque Depois do cabeleireiro Aqui, só vi uma coisa coisada Vai lá Caraca Não vem aqui Que fofinho Não vem aqui Que fofinho Não vem aqui Que fofinho Uhul 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 Caraca Caraca Tem que trabalhar Gente Não sabia que a gente vai comprar coisa Tinha que trabalhar Ah, quer saber? Eu vou ir de motocic Ganho mais Nananananananana Vamos lá Você não Eu quero trabalhar daqui Primeiro Primeiro Vamos Socorro Sufragi Do Fofi Do Fofi Um Um Vamos lá. Gente, tá chovendo! Nem sabia! Gente, se vocês estão assistindo esse vídeo agora e vocês não sabem que tá chovendo, quando eu postar desse dia, meu Deus, então vamos levar o fofinho no acampamento para o que? Não sei. Então, vamos lá, tem um outro talinho. Gente, se vocês estão... Ai, é muito caro para ficar aqui. Tu dorme, rato dorme e tu dorme também, olha que beijo. Vamos roubar aqui umas marchinelas. Cinco reais! Um desses, cinco reais! Nossa, meu Deus do que é de graça, velho. Como que vai lá? Vixe, o que que nós faz? Ai, isso foi um fofinho. Você quer tomar? Pelo amor de Deus! É meu! Rato! É meu! Rato! Ah! Meu Deus! Meu Deus do céu! Não dá! Ah! Eu não consigo! Ah! 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 Vem aqui, fofinho. Não se misture com as peixões. Ah! 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 vamô 1 de 10 e 5. Bilhinho hora da escola. Vamos correndo lá. Deixa eu for um dos sãoou. Em 1. Na escola tem lá. Vamo lá. Escar? Vamo lá! Ley e para a escola. vem a escola! effectão completeance. meu Deus do céu filho acho que a gente vai ter que atravessar a água esse é o único jeito é melhor abandonar nela E aí E aí a gente ah eu não sei tá com direitinho o meu único água, cola, comida, um bordinho da escola, um bocão, dá para limpar aqui ó então vamos continuar o vídeo gente é é nós vai tentar alimentar ele né tá então vamos vamos dar água para ele e vamos esperar ele sair da escola ai ai tá muito frio né hoje gente como vocês perceberam hoje tava muito frio né então gente vamos lá se trocar trocar ele agora eu eu vou ter que com uma roupa de frio levar ele à noite eu gosto mais de roxo do que tudo Meu Deus Meu Deus eu quero uma calça grande Tá mal frio a fã Vamos lá Moço, eu não quero nenhuma ajuda, tá? Tô com raiva já Gente, cadê a minha moto? Tudo bem Moço Beats come up Beats do rock Vamos lá Oi senhora, mas nosso, meu filho está doente Não preciso de um psicólogo Gente, arrumaram tudinho, gente Não dá pra nem notar o que é Gente, onde que eu coloco? Aqui, ó Ai, manteiga de arroz Quanto você fica aí, tá filho? Vou roubar com comida Não vou roubar não Pegar, né? Tem segundo lá Nem sabia, velho Vamos comida a gente hoje a gente vai trabalhar pisaria eu chamo de pizarinha, eu chamo de pizarinha e vou dar uma PIZZA-RILLA gente eu vou ter que dar aqui para ele que eu não quero mais fazer ele tá pesado e foi isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e FALOU